Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos! Hoje, nessa Quarta de Cinzas, prestamos homenagens àqueles que se foram e falamos sobre a honrosa flor que os guarda, a Sempre em Mente. Pois então, conforme dito e garantido, trazemos o TT sobre a flor, mais conhecida como Simbel Mine. Esse TT vai para o Lucas Pedro, meu caro César Augusto, a nossa consultora especialista em flora Carla Fernanda Reis e a todos que prestam hoje seus sentimentos, em memória àqueles que nos deixaram e partiram para além dos portões do mundo. Antes de começarmos, não esqueça de dar seu like, se inscrever e ativar notificações para não perder nenhum novo vídeo. Vamos então começar pela origem da palavra. Apesar de Simbel Mine ser seu nome mais conhecido, esse é apenas o seu nome em Rohan, na Terra dos Cavaleiros. Tolkien, possivelmente, se baseou nas palavras Simbel, Sempre e Mine, Mente, ambas do inglês antigo. Logo, Sempre em Mente. Tolkien, inclusive, diz em uma de suas cartas que se orgulhava muito por ter criado esse nome para essa flor. Mas esse, aparentemente, era apenas um dos nomes dessa florzinha. Os elfos a chamavam de Uilos, Sindarin para Ui, Ever, e Los, Snow. Logo, sempre neve ou sempre branca. Um fato curioso é que Tolkien, em duas ocasiões, em cartas, soletrou a palavra Simbel Mine com Y. São as cartas 93, de 1944, destinada ao seu filho Christopher, e a carta 187, de 1956, destinada a H. Cautam Mente. Isso poderia significar um alinhamento do próprio Tolkien a preferir essa tipografia, principalmente se considerarmos a distância entre as duas cartas. A primeira precede a publicação do Senhor dos Anéis por dez anos, enquanto a outra o sucede por dois anos. Mas, de qualquer forma, o que permanece como canônico é o que foi publicado nos livros, que é a tipografia com I. Irônico que mesmo o próprio Tolkien acabou sendo vítima do seu próprio legendário, né? Vejamos então como Tolkien descreveu essa flor em seu legendário. Vamos passar pelo trecho mais famoso que está lá em As Duas Torres. Quando Gandalf chega com Aragorn, Legolas e Gimli em Edoras. O texto então diz... Ao pé da colina, protegida por muralhas, o caminho passava sob a sombra de muitos montículos altos e vírdes. Na face a oeste destes a grama era branca, como se estivesse borrifada de neve. Pequenas flores nasciam como inúmeras estrelas por entre a turfa. Olhem, disse Gandalf, como são belos os olhos claros em meio à relva. São chamadas de sempre em mente, simbelmine nesta terra de homens, pois elas florescem em todas as estações do ano e crescem onde os mortos descansam. Olhem, chegamos aos grandes túmulos onde dormem os antepassados de Felden. Bom, nos é dito bastante sobre a flor aqui. São de fato brancas e florescem o ano todo. Detalhe que o mente é uma referência à memória, à lembrança daqueles que se foram. Se dá pelo fato dela crescer em especial abundância em túmulos e tumbas, como é o caso no campo dos túmulos onde estão os grandes reis dos Rohirrim. Mas elas não nasciam apenas em Rohan. Lá na Primeira Era, Tuor, ao chegar em Gondolin, passa pelos sete portões que guardam a cidade, antes de contemplar o vale de Tumladen. No momento em que Tuor cruza o quarto portão, o portão de ferro forjado, e caminha para o quinto, é dito que... Então, Elemakil andou à frente e eles o seguiram, entrando na luz pálida, e Tuor viu ao lado do caminho um gramado, onde cresciam como estrelas as flores brancas de Uylos. Há sempre em mente que não conhece estação e não murcha. E assim, maravilhado e de coração leve, foi conduzido ao portão de prata. Esse é um trecho de A Queda de Gondolin, capítulo A Última Versão. Detalhe interessante é que, apesar de no conto de Tuor ela ser chamada por seu nome élfico de Uylos, Tolkien aparentemente quis enredar a trama, pois sempre em mente foi seu nome em Rohan, sendo uma tradução direta do nome Sindelmine. Tendo escrito a última versão da Queda de Gondolin em 1951, apenas alguns anos antes do lançamento do Senhor dos Anéis, que era um período em que o manuscrito já estava basicamente pronto, a intenção de Tolkien aqui pode ter sido a de ligar o encontro entre eras. Mostrando que a flor vista em Rohan também cresceu um dia muito a oeste nas terras férteis de Beleriand. Portanto, vejam só que interessante, a flor não crescia apenas em Rohan. Qual seria então o melhor paralelo dar sempre em mente no nosso mundo primário? Bom, no Companion do Senhor dos Anéis de Wayne Hammond e Christina Scholl, nós temos que, na seção de Nomenclaturas do Senhor dos Anéis, que foi inclusive escrita pelo próprio Tolkien, o seguinte trecho. Lá ele diz que, apesar do nome remeter a não me esqueças, um tipo diferente de flor foi imaginado. Uma variedade imaginada de Anemona, crescendo em relva como a Anemoli Pulfatila, a Paisic Flower, porém menor e branca, como a Wood Anemone. A flor então foi imaginada como uma Anemona. Anemonas são as famosas flores de primavera, geralmente bem coloridas e tudo mais. São flores que normalmente crescem em relva, rente à grama, de forma que seus caules parecem parte natural dela. Tolkien cita uma Anemona, chamada Pulfatila. A Pulfatila geralmente é colorida, como nós vemos nas imagens, com poucas pétalas e cresce ali, rente à grama. Porém, a Symbolmina seria menor do que ela e branca, como a mais próxima relação que temos, que é a Wood Anemone. Como vemos nas imagens, são flores brancas e que crescem bem próximas à grama. Porém, essas crescem mais em bosques e locais bem arborizados. É engraçado como essas flores reais se parecem com as flores dos filmes do Peter Jackson, não? A grande diferença é que a flor que aparece nos filmes, na verdade, não existe. Ela foi inteiramente feita digitalmente, pois como o próprio Peter declarou nos apêndices dos filmes, ele não conseguiu encontrar uma espécie de flor que fosse tão fiel à própria descrição de Tolkien para colocar no filme. Convenhamos que sem assistir aos apêndices dos filmes é bem difícil notar, não é não? Mas vamos então passar por algumas curiosidades sobre essa flor. Notem que é forte a conexão e relação do ato de ver essas flores com o ato de observar estrelas. Com Tuor, ele viu ali, em meio ao caminho entre os dois portões, um gramado salpicado de estrelas. No Senhor dos Anéis é dito que eram pequenas flores e nasciam como inúmeras estrelas por entre a turfa. É engraçado porque ao se lembrar de entes que já se foram, costumamos olhar bastante para o céu, onde encontramos de fato as estrelas. Também nos é dito novamente que ela não conhece estação e não murcha. É um paralelo bem interessante esse daí. Um outro detalhe que nos é dito ainda na Queda de Gondolin, ou nos Contos Inacabados, é que a flor trouxe a Tuor um certo vigor, pois ele, após visualizar o gramado de Willos, maravilhado e de coração leve, foi conduzido ao Portão de Prata. É provável que a beleza da flor era tamanha ao ponto de realmente revigorar e trazer esperanças para um coração amargo. É bem bacana isso, não? Uma outra questão é que lá na história da Terra-média, livro 8, A Guerra do Anel, Christopher Tolkien nos diz que nos primeiros rascunhos do Senhor dos Anéis, Tolkien descreveu que os túmulos em Edoras eram brancos com flores que se pareciam com flocos de neve. Essa descrição se enquadra na da atual nifredil, e aparentemente foi alterado para O Senhor dos Anéis. É interessante como há sempre essa intercambialidade na obra. É como se o próprio Tolkien já tivesse tudo escrito, porém apenas remanejando, definindo o que ia onde, quais blocos de texto iam em quais lugares, e alterando o significado de algumas coisas conforme a necessidade. Um outro fato que merece destaque é que a flor crescia em especial densidade na tumba do rei Helm Mão de Martelo. Helm foi aquele que conduziu o povo de Rohan ao abismo que passou a levar o seu nome depois. Durante o longo inverno, quando o povo de Rohan estava em cerco dentro do abismo, devido ao sofrimento do seu povo pela fome e pelo frio, ele saia sozinho, vestido de branco, e matava os inimigos terrapardenses com as próprias mãos. Até que, em um certo dia, ele saiu e não voltou mais, após a retomada de Eadoraz. Helm foi enterrado no campo dos túmulos e Symbol Miner passaram a crescer em maior densidade ali. Você pode conferir isso lá no apêndice A do Senhor dos Anéis, a casa de Earl, e no TT do próprio Helm, que deve sair em breve. Portanto, fiquem ligados. Bom, com certeza o significado dessa densidade maior de Symbol Miner no túmulo de Helm tem a ver com seu próprio valor por ter defendido seu povo, né? Mas, possivelmente, também há uma outra relação aí, que é pelo fato do Helm ter sido um grande guerreiro das neves. Qual a flor carrega neve em seu nome? A nossa Willos. Ela faz, então, uma homenagem ao guerreiro. E só para finalizarmos, há um outro nome que possivelmente essa flor tinha, que era Alphiren. Mas esse é um tópico de certa controvérsia que, durante a criação do roteiro, acabou ficando grande demais. Portanto, fizemos uma mudança nos planos e Alphiren será o próximo TT da nossa playlist de flor aqui. Portanto, discutiremos Alphiren em breve. Aguardem. Bom, meus amigos, vamos então sumarizar tudo o que aprendemos aqui hoje neste vídeo. Entendemos as origens dos nomes da flor, Symbol Miner e Willos. Descobrimos que ela não nascia unicamente em Rohan. Muito pelo contrário, está presente em outros lugares e até mesmo em outras eras. Encontramos seus paralelos mais próximos do mundo primário, que são lindos de se ver. E vimos, mais uma vez, como o próprio Tolkien acabou sendo vítima de seu próprio legendário. O que provavelmente era um deleite até mesmo para ele. Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse TT sobre a flor Symbol Miner. Se você ainda não deu seu like, não se inscreveu ou ainda não ativou notificações, faça isso agora. Você pode nos acompanhar também pelo Facebook e pelo nosso grupo de discussões lá, que é o Dragão Virde. E também pelo Twitter e Instagram. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, meus amigos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri